O butiá é bem conhecido pelo uso na produção do licor, mas ele pode ser utilizado em outras receitas. Nós fomos até o município de Jiruá para aprender a fazer uma receita de lombinho de porco com molho de butiá. Confira! Olá, amigos! Estou aqui para mostrar para vocês uma receita à base de butiá. É lombinho de porco ao molho de butiá. Essa receita foi premiada no concurso de gastronomia na festa do butiá em Jiruá em 2016. Os ingredientes nós temos 300 gramas de lombinho de porco, 3 colheres de óleo, 1 cebola fatiada em rodelas, 200 gramas de creme de leite, 100 ml de polpa de butiá, 100 gramas de butiá fatiado, e para decorar o prato, butiá em calda e 2 raminhos de manjericão. Vamos colocar o óleo na panela, metade em cada uma. Aquecer. E eu vou colocar o lombinho de porco para dourar. O lombinho já está temperado com sal e uma pitada de alho. Na outra panela, eu vou dourar a cebola para preparar o molho. Eu vou dourar o lombinho de porco e a cebola. Vou acrescentando. Vou acrescentando aos poucos. No momento que a cebola estiver dourada, vou acrescentando aos poucos a polpa do butiá. Acrescentando a polpa do butiá, deixamos levantar fervura. No que levantar fervura, podemos acrescentar o creme de leite. Em seguida, colocamos butiá fatiado, butiá in natura fatiado. Envolvendo o creme de leite com o restante dos ingredientes. Eu gosto de deixar o butiá fatiado bem crocante, quase in natura, para sentir, para realçar bastante o sabor do butiá. Nessa parte do molho, você acrescenta sal a gosto. Precisamos deixar dourar o lombinho de porco. Sal a gosto, sal temperado. Com mais um instante, o nosso molho está pronto. Podemos desligar. Vou reservar. Se você quiser que o lombinho fique um pouco mais dourado, pode acrescentar uma leve pitadinha de açúcar. O lombinho está pronto. O molho também. É hora de montarmos o prato. O molho também. E assim ficou pronto. Vamos precisar de uma colher. Deixa eu dar uma espátula. E está pronto o nosso prato. Essa porção que nós elaboramos serve bem duas pessoas. O acompanhamento pode ser arroz, aipim ou aquilo que você desejar. Essa receita você encontra no nosso blog, que é www.artesanatogiruá.blogspot.com Bom apetite! Pois é, Helen, essa receita realmente ficou muito interessante. Eu não sabia desse aproveitamento do buchá na gastronomia. É, deve ser uma delícia mesmo. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.br E agora você também pode assistir o programa Rio Grande Rural pela internet através do endereço tv.emater.g.br